Deus tem uma benção toda especial para a sua casa neste dia. Esse é o meu esposo. Essa é a minha esposa, minha linda esposa. Ele é o mar de anel. Helena Raquel, olha aí. O nosso Deus é bom em todo o tempo. Queridos, abramos as nossas Bíblias. A gente estava conversando agora sobre esse texto. Ele está ardendo no nosso coração. Glória a Deus. Livro dos Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. Os meninos cresceram. Exaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que o Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaac preferia Exaú porque gostava de comer das suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Bem, eu vou explicar rapidinho o contexto para o pessoal. Nós estamos falando daquele casal que conversamos ontem, que se casaram, Isaac e Rebeca. E agora eles tiveram dois filhos. Vale lembrar que entre o casamento e o nascimento desses filhos passaram 20 anos. Durante 20 anos, Isaac orou por Rebeca para que ela pudesse dar a luz a filhos. A gente conversa sobre isso depois. Agora, enfim, esses filhos nasceram. E nasceram em uma gestação de gêmeos. Só que a Bíblia diz que embora eles fossem gêmeos, e a gente pressupõe aí por algumas coisas que aconteceram no futuro, gêmeos até que se pareciam, eles eram diferentes no comportamento deles. E é aí que mora o desafio. E entender a diferença um do outro, e conviver com essa diferença sem ter partidarismo na criação desses filhos. Que desafio. E eu acredito, como estamos falando para famílias, que a gente pode ampliar isso. Aquela nora que acabou de chegar na nossa família, que é diferente da outra nora que já estava, é aquele sobrinho que nasceu da mesma irmã, nossa, só que é um sobrinho diferente do sobrinho primogênito. Essa humanidade é diferente, né? Porque as pessoas são diferentes. Entender isso, aceitar isso é pouco. E respeitar. O melhor disso é celebrar isso. E respeitar essa diferença um do outro, né? Como desafiador, mas que é necessário nós convivermos com isso, entendermos, e tentar, da melhor forma possível, conviver com essa diferença que as pessoas têm uma das outras. É, o Elion Maia está falando sobre diferença, né? E eu estou falando sobre celebração. O Elion Maia dá um primeiro passo dizendo assim, ó, respeite essa diferença. Eu dou um segundo passo e eu digo, celebre essa diferença. Porque há uma beleza nisso. Sim. Vê você, nós, na verdade, que somos tios de gêmeos, né? O Rafael e a Tatiane. Diferente. A Tatiane toda agitadinha, o Rafael todo calminho. A gente fala agitadinho, calminho, mas já é mãe. Ele já vai casar, porque para a gente as crianças não crescem. É sobrinho, né? E essa diferença, a gente não só respeita, como a gente celebra. É exatamente isso. Celebra. Exatamente. Ele é o Maia, é diferente do meu pai, e isso eu respeito. E dentro da construção do casamento, eu não só respeito, como eu celebro. Temos que ser diferentes, né? Eu sou diferente da mãe do Eleomar, e ele não só respeita, como com o passar do tempo, ele também celebra. E por que que eu digo com o passar do tempo? Porque inicialmente a gente quer colocar as pessoas dentro da nossa forma. Da nossa forma. Da nossa maneira de ver o mundo, de entender, e isso é complicado, né? Ah, Eleomar, mas o meu pai era assim. Só que existem coisas que o meu pai era assim, e é assim que são maravilhosas, mas existem coisas que o Eleomar tem de maravilhoso que o meu pai não tinha. Ah, Raquel, mas a minha mãe era assim. Exatamente. O Eleomar é filho de uma grande mulher, só que tem coisas que eu tenho, e que eu faço, que ela não faria. Até a sua própria mãe é totalmente diferente da minha, da criação, do convívio. E nós convivemos bem, bem, muito bem, mas aprendendo a entender a diferença uma da outra, né? Porque não é só geracional, não é só uma questão geracional. Não é só uma questão de idade, não é só uma questão de família. Em todos os lugares nós vamos precisar conviver com pessoas diferentes de nós. Olha, um era caçador habilidoso, o outro cuidava do rebanho. Olha, um cuidava do rebanho e o outro caçava. Caçava é oposto. Mas numa sociedade a gente não vai precisar daquele que cuida do rebanho e daquele que caça. Exatamente. Um vivia percorrendo os campos, né? Aquela coisa de liberdade. O outro pacato vivia nas tendas. Eu acredito que isso aqui serve até para o casamento, Raquel. Com certeza. Sabe, ah, mas eu saio para trabalhar e ela fica em casa deitada. Não, ela não fica deitada. Uma hora ela levanta. Né? Ela vive na tenda, mas ela tem um trabalho na tenda. Ah, você não sabe o que é aturar essas crianças. Não, ele não sabe o que é aturar essas crianças, mas ele sabe o que é sair para prover para essas crianças. Sair na madrugada, sair pela manhã, voltar à tarde. E até como mulher, eu quero falar isso agora para mulheres. Existem as mulheres do campo, aquelas que saem, e existem as mulheres da tenda, aquelas que ficam. E há, às vezes, uma rivalidade tão sem nex, né? Ah, a mulher de verdade é aquela que fica em casa e que educa. Ah, a mulher batalhadora é aquela que sai de casa e vai. Cada família tem uma necessidade, vive um momento. E eu tenho certeza, só para a gente terminar, que tem muita gente em casa que gostaria de poder sair. E tem muita gente fora que gostaria de permanecer. Simplesmente está atendendo a necessidade desse momento. Então, respeite essas diferenças e celebre essas diferenças. Afinal de contas, foi Deus quem nos fez exatamente assim. Diferente. Digitais. Digitais. E um do outro. Eu tenho as minhas. E eu tenho a minha. Um grande abraço.